Fala galera, Renatão na área. Hoje esse vídeo é pra você que não dorme de jeito nenhum. Pra você que tem insônia e já perdeu a esperança. Você que já toma Rivotril, Zolpidem, Donarém, toma tudo quanto é remédio pra dormir e fala já tentei chá de maracujá, já tentei chá de camomila, já tentei isso, já tentei aquilo e não durmo. É você, tá? É você. Eu vou te explicar o porquê que você não dorme, você tem que entender, tá? Você vai fazer um processo que eu vou te ensinar durante o dia pra você conseguir dormir à noite. E eu te desafio, eu te desafio, você que tá falando, isso não adianta, eu já tentei de tudo. Eu desafio você, faz o que eu vou te falar e volta aqui daqui 5 dias pra me deixar um comentário. Você já vai comentar agora, ó, eu aceito o desafio, tá? E daqui 5 dias eu quero ver você voltar aqui e me falar o que que aconteceu. Mas você vai ter que seguir o processo que eu vou te ensinar aqui, passo a passo. Eu vou ensinar você a desinflamar sua glândula pineal e ativar, estimular a sua glândula pepinal. Então você tem que fazer tudo certinho. Desculpa o pepinal, porque o Renatão aqui é gago e vai travar e meu vídeo não vai ter edição que eu decidi fazer agora à noite pra você. Por que que eu decidi fazer agora à noite pra você? Eu recebo milhares de mensagens todos os dias e eu procuro responder bastante, tá? Às vezes a sua não foi respondida por enquanto, mas um dia vai chegar. Que eu gosto de responder todo mundo, tá bom? E é impressionante o tanto de mensagem que eu tô recebendo essa semana sobre insônia, que não consegue dormir de jeito nenhum. E eu não aceito isso, então eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu quero realmente ajudar você a dormir. E eu vou te ensinar uma receita aqui que vai te ajudar, mas você vai ter que fazer isso que eu vou te ensinar aqui, porque é um processo. Você não nasceu com dificuldade pra dormir, tá? A dificuldade pra dormir foi sendo construída na sua vida. E mesmo se você já nasceu, tá? Que 2% da população nasce com essa dificuldade pra dormir já. A gente chama de glândula pineal com o processo de... Fugiu o nome agora e o vídeo não tem edição, vai ficar assim mesmo. Eu vou lembrar no decorrer do nome e falo. Mas é como se a sua glândula pineal não conseguisse produzir a quantidade certa de melatonina, tá? Então você nunca consegue ter aquele sono profundo. Mesmo você, se fizer a minha receita que eu vou te ensinar aqui, eu te garanto que você vai dormir, tá bom? Você que tá chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no meu canal, tá? Você vai ver que todos os meus vídeos eu gosto de ensinar os meus seguidores. Ensinar sem preguiça mesmo, tá? Ensinar com todos os detalhes possíveis, tá? Ensinar com todos os detalhes possíveis pra que você possa ouvir meu vídeo, aprender, colocar em prática e não esquecer mais. Quando a gente fala por cima ou passa muito rápido, isso não adianta nada, tá? Você só faz assim uma vez aquilo que a gente fala e depois volta a estaca zero. Eu tenho muitos pacientes, atento todos os dias, então eu tô acostumado. Se você não fizer uma estrutura na sua cabeça, tudo que eu falar aqui você vai esquecer. Então eu quero realmente ensinar você o passo a passo. Pra você que não me conhece, eu sou o doutor Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou também especialista em nutriendocrinologia com o doutor Lair Ribeiro. Você conhece o doutor Lair Ribeiro? Sempre falo dele porque ele foi um grande mestre na minha vida, tá? Com 28 anos eu tava derrubado, depressivo, angustiado, tinha insônia, não dormia de jeito nenhum, tomava Zolpidem, tomava Donarém e achava que nada funcionava pra mim, que não tinha jeito, que a minha dificuldade pra dormir era a dificuldade mais forte de todas as pessoas, tá? Mas aí eu conheci o doutor Lair, conheci essa medicina, aprofundei, especializei, me dediquei a isso e hoje a minha vida realmente mudou, não faço uso de remédio nenhum. E além disso, eu também sou farmacêutico, tá? Já fiz aí mais de 2.800 fórmulas farmacêuticas que existem no mercado, tá? De todo tipo que você possa imaginar. Então a gente tem uma certa experiência, tá? Na saúde, no mercado de saúde, mas o que eu sou realmente apaixonado, o que eu gosto de fazer é livros, o que eu gosto de fazer mesmo, tá? Estudar e tá falando aqui é da medicina naturalista. Eu acho que na natureza, eu acho que nesse grande, gigante universo, tem todas as respostas que a gente precisa, tem muitas soluções aqui, tá? E hoje, sinceramente, eu corro de remédio, tá? Eu corro de remédio daquele jeito que você precisa de usar diariamente. Eu gosto de usar remédio quando é pontual, quando você precisa por uma coisa muito específica. Agora, por exemplo, se você não dorme, você toma remédio, já faz 4 meses, 6 meses, 2 anos, 4 anos, 5 anos, está errado. Você não pode fazer isso. Você tem que ficar livre desse remédio. E nesse vídeo hoje, você vai fazer um compromisso comigo aqui. E já digita aqui embaixo agora. Já digita aqui. Eu vou ficar livre desse remédio. Já digita aqui pra você liberar essa palavra. Quando você libera uma palavra, o seu cérebro, ele se compromete a conseguir chegar lá. Você pode ver que pessoas que sempre reclamam, 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 parece que a vida está cada vez mais X, tá? E a pessoa que não dorme, ela também tem o costume de falar muito. Porque eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, só não vem. Eu sei que você reclama. E eu sei que realmente é difícil, porque eu já vivi isso. Mas você vai começar a mudar seu cérebro agora, tá? Porque o cérebro tem um poder que você não imagina. Então você vai escrever que isso vai acabar na tua vida agora. Hoje, você vai começar um compromisso junto comigo. Então escreve aqui. E eu te desafio, eu estou te desafiando. Volta aqui daqui 7 dias, tá? Mas você vai fazer tudo o que eu vou te falar aqui. Primeiro sinal que a sua glândula pineal, ela está inflamada. Por que você não dorme? Por que você não tem um sono de qualidade? Porque a sua glândula está inflamada. Caramba, eu esqueci de uma coisa. O problema de não editar vídeo é isso. Pelo amor de Deus, deixa o seu like aqui que eu vou te dar uma aula, tá? Não existe remédio, eu não estou te cobrando nada. Isso aqui, um remédio para insônia custasse R$ 2 mil, você ia comprar. Eu tenho certeza. Porque só quem tem insônia de verdade sabe tanto que é ruim. E eu vou te ensinar aqui de graça, é barato, remédio, receita, tá? Então eu só vou pedir para você deixar seu like aqui, para você ativar as notificações, para você receber os vídeos meus, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque você pode salvar uma vida, tá? Você sabe que a dificuldade para dormir afeta toda a sua vida. Então tem pessoas no mundo inteiro sofrendo, que se você mandar um vídeo desse, você pode mudar a vida dessa pessoa. Todos os dias eu recebo aqui depoimentos de pessoas que antes estavam aí sofrendo com depressão, acima do peso, começaram a seguir as minhas dicas aqui e começaram a mudar completamente a vida. Então, por favor, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp com o máximo de pessoas possíveis que você pode salvar uma vida, tá bom? E deixe seu comentário aqui, fala de onde você está falando. Eu gosto de conhecer todo mundo, eu gosto de ouvir todo mundo que assiste os meus vídeos. É muito bom ter esse contato com vocês, tá bom? Vamos lá, o primeiro sinal, tá? Que você não dorme bem é porque a sua pineal está inflamada e ela não está produzindo a quantidade de melatonina suficiente. Aí falava para você tomar melatonina. Ô Renato, vai adiantar eu tomar melatonina? Não, você vai dormir um, dois dias, uma semana e depois você vai ter insônia de novo. Por quê? O problema não é a melatonina só, porque a melatonina é produzida pela pineal e pelo seu intestino, pelos dois, tá? A questão é que a sua glândula está inflamada. Então, a inflamação é tão grande que a melatonina, que é um tipo de hormônio que tem função anti-inflamatória, ela não consegue desinflamar o seu corpo, ela não consegue desinflamar a sua pineal. E aí, sabe o que acontece? Seu cortisol sobe muito. O que é o cortisol? É o hormônio do alerta, do estado de alerta. Então, quando o seu cortisol sobe, a sua melatonina, ela nunca vai conseguir agir no receptor, porque ela precisa também de progesterona. Só que o cortisol ocupa o receptor da progesterona e você não vai conseguir ter a ação da melatonina e nem o processo desinflamatório. Então, é como se você estivesse tomando um tipo de energético. E aí, à noite, você não dorme de jeito nenhum, que é o seu cortisol. O que você vai ter que fazer, então? Primeira coisa é desinflamar seu corpo, tá? Você vai ter que tirar, no começo, todas as substâncias inflamatórias. Renato, quais são as substâncias inflamatórias? Primeira coisa, tempero pronto, tá? Todo tipo de realçador de sabor. Você vai ler, tá? Tudo que você faz assim, faz assim, é uso. E você vai tirar tudo que tiver escrito monossódio glutamato, tá? Você vai ter que tirar isso, porque isso aí estimula. Como se fosse um botão que você apertasse ali e você estimula seu cortisol. Segunda coisa que você vai cortar é todo tipo de açúcar, todo tipo de adoçante. Ah, mas é muito difícil. Então, fica sem dormir. Se você fizer o que eu tô te falando, você vai dormir tão bem, sua cabeça vai ficar tão boa que você não vai ter mais necessidade disso, tá? Você não vai ter mais necessidade, você vai querer passar longe de tão bem que vai melhorar. Porque se você dorme bem, sua pele muda, seu cabelo muda, seu humor muda, sua disposição muda, sua criatividade muda, tá? Tudo na sua vida muda. Então, veja se vale a pena mesmo você ficar sem dormir por causa do açúcar, por exemplo, que eu tô falando aqui. Mas vai dar diferença? Faz o teste sete dias e depois você me fala. Todo tipo de adoçante, sucralose, aspartano, você vai tirar adoçante da sua vida. Renato, posso usar assim é frutas, eita, que sejam doces? Pode usar as frutas doces aí que não tem problema nenhum. Mas adição de açúcar, mascavo, qualquer tipo de açúcar, você vai tirar, tá? Durante esses sete dias pra você me falar. Então, anota isso aí que isso é muito importante. Pra quê, Renato? Pra eu parar de inflamar o teu sistema fisiológico. Outro alimento que você vai tirar também é o glúten e o leite. O glúten inflama o aparelho do intestino, eu diminuo a minha produção de melatonina e o leite atrapalha a conversão de L-triptofano em serotonina e, consequentemente, em melatonina. Então, você vai cortar também durante esses sete dias. Pronto, primeiro a gente fez a limpeza. O que eu preciso agora? Que você tenha uma hidratação correta, porque se o seu intestino não tiver hidratado, ele vai inflamar. E a inflamação vai produzir o cortisol, que é aquele botão que eu te falei, como se você bebesse energético, tá? Por exemplo, como eu faço isso tudo certinho agora, nesse momento da noite aqui, você vai ver que o meu olho já tá mais ou menos fechadinho. Por quê? O meu cortisol está baixo, tá? Naquela fase lá, os meus olhos estariam desse tamanho assim, ó. Porque o meu cortisol estaria alto. Hoje o meu corpo tá regulado. Olha que delícia. Olha que delícia isso aqui. Isso vai acontecer com você também, tá certo? Então, você vai tirar esses alimentos aí para a sua melatonina no seu intestino melhorar e você conseguir um processo desinflamatório, tá bom? Agora, Renatão, o que nós vamos fazer aí assim é o uso, tá? Você vai usar o açafrão da terra, tá? Que assim é algo que eu tenho ensinado muitas pessoas. Eu tenho pesquisado muito sobre o açafrão da terra. E as propriedades deles, a gente já sabe hoje de muita coisa, desde o sistema nervoso central, todas as ações possíveis, esse pozinho aqui tem esse poder maravilhoso, tá? Então, eu tô trazendo para vocês todos os dias. Você vai precisar de açafrão e de alecrim. Como que você vai fazer essa receita? Você vai ferver esse alecrim aqui, ó. Quando aquela quantidade de água, uns 150 mais ou menos, tá? Começar a ferver, você vai jogar esse alecrim lá. Uma colherzinha de chá, tá? De alecrim lá. Ah, já mostrei a marca, né? Alecrim lá. Você vai deixar ferver por 5 minutos, tá certo? Terminou de ferver, você vai deixar descansar por 10. Descansou por 10, você vai pegar uma colher de sopa de açafrão e misturar. E aí, como que você vai fazer assim o uso disso? Primeira coisa, depois da última refeição do dia, tá? Então, você vai, depois da última refeição do dia, você vai fazer essa bebida. Aí, você vai fazer um chá de camomila antes de você dormir. Já fiz, não tem problema. Faz o que eu tô fazendo, o que eu tô te falando e depois você volta aqui, tá certo? Eu posso ser um grande mentiroso, como eu posso mudar a sua vida com essa receita, tá? Já mudei de milhares. Então, vai lá fazer que vai dar certo. Então, você vai tomar isso aqui, tá? Depois da última refeição sua. E depois, antes de dormir, você vai tomar um chá de camomila. Se você tiver um tipo de óleo essencial de lavanda, você pinga duas gotinhas aí no seu lençol. Que também vai te ajudar muito. Estudos mostram um grande efeito dela. Mas isso eu passo um outro vídeo, tá certo? Vamos lá, só açafrão com esse outro aqui. De manhã, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Mas quando você for sair do jejum, antes de tomar café da manhã, você vai repetir a receita. Ferve uma colher de chá de alecrim, tá? E uma colher de chá de açafrão da terra, depois que você ferveu e descansou. E você vai tomar essa bebida duas vezes ao dia. Durante o dia, eu preciso que você beba quatro litros de água. Até as nove horas, você vai tomar um litro de água. Até as treze horas, mais um litro de água. Até as dezesseis, mais um litro de água. E até as sete horas, mais um litro de água. Pronto. Durante o dia todo, todo o ciclo de hormônio seu, você fez um processo de hidratação. Então, agora você vai usar esses ativos que eu te falei aqui, pra gente fazer um processo desinflamatório no teu sistema fisiológico. Te desafio a fazer isso. Faz isso durante sete dias e volte aqui, tá? Tem muita coisa que melhora o teu sono. Eu poderia te falar de um monte de função. Mas eu sei que quem sofre com esse problema, tá desesperado. Já quer fazer alguma coisa já nesse momento. Eu sei disso. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora de noite, tá? Porque eu sei a sua dor. Eu já passei isso que você tá passando. Você precisa só desses dois. Renato, chegou a noite agora na minha casa. Eu quero fazer. E eu não tenho, assim, esse alecrim. Mas eu tenho açafrão. Pode usar o açafrão com chá de camomila que já vai te ajudar muito. Qualquer dessas coisas você pode fazer já, assim, no dia de hoje, tá? Mas amanhã cedo você já providencia já todos esses que eu falei aqui e começa a usar certinho. Que você vai ver muita diferença na sua vida, tá bom? Beijo no seu coração e uma boa noite. Tchau, tchau.